Estou com esse cartão de estacionamento, não sei se em outra cidade tem, mas aqui em Tatuí você adquire esse cartão aqui, a distribuição é gratuita para você poder estacionar seu carro no centro da cidade e não correr o risco de ser multado. Estão aqui os dados do cartão, como funciona esse cartão, você chega no centro, por exemplo chegou 3 horas da tarde, você chegou 3 horas da tarde, você vai colocar aqui bem na direção da frechinha ali, 3 horas, vale também por 15 horas que está escrito embaixo ali e você coloca no painel do carro, aí você tem o tempo de 1 hora de estacionamento gratuito no centro da cidade, você não pode ceder, quando é 4 horas você tem que voltar já e retirar o seu carro, mas tem um certo tempo aí para você poder fazer muita coisa no centro, aí você não precisa estar pagando o estacionamento toda vez que for no centro da cidade, então você adquirir esse aqui, você já consegue aí estacionar e colocar no centro da cidade e não correr o risco de levar uma multa.